Uma vitória muito peculiar, com alguns personagens para lá de marcantes, positivos por um lado e negativos para o outro. O Germán Kahn, autor dos dois gols, jogador que passa quase todo o tempo sem ter oportunidade de pegar na bola. Quando tem, vai lá e confere. Ao contrário dos atacantes do Flamengo que criam, criam e perdem as oportunidades. E Léo Pereira, que entrou em campo e protagonizou uma grande atrapalhada, errou dos dois gols. E também o Paulo Souza, o técnico do Flamengo, de fato, foi muito mal. Muito mal nas mexidas, as alterações. Nem tanto pela parte de criação, que o time criou, embora não tenha aproveitado, criou. E aí eu acho que é mais culpa dos jogadores do que do treinador. Deixa eu arrumar isso aqui, porque isso aqui dá até nervoso. Mas, principalmente pela bagunça que ficou. O time exposto, não só pelos erros do Léo Pereira, mas o time estava defensivamente muito exposto. Veremos daqui a pouco o que vai falar o Paulo Souza. A gente vai acompanhar aqui a coletiva do técnico do Flamengo para saber exatamente o que ele tem a dizer depois desse vexame do Flamengo e dessa grande vitória do Fluminense jogando como se sabia. E todo mundo sabe que é assim. Ah, o Fluminense jogou muito mal contra o Botafogo. Sim, mas contra o Flamengo é diferente. É outra mobilização, é outro enfoque, é outra situação. Vai brigar por causa da bola, vai reclamar de vários lances, vai, enfim, vai competir. E o Fluminense competiu e venceu com as suas armas de forma absolutamente legítima contra o Flamengo, que criou, criou, perdeu de novo várias oportunidades e acabou pagando muito caro, especialmente pelos erros cometidos aí. O Léo Pereira, eu gosto assim, que realmente é difícil de entender até o que ele consegue fazer. No jogo contra o Bangu, inclusive, ele foi muito elogiado por ter tomado o cartão amarelo que tirou no jogo seguinte, que foi o jogo contra o Vasco, no primeiro jogo da semifinal. E agora ele entra e faz uma bobagem, depois erra de novo de segundo gol, uma coisa impressionante. E errou também o Paulo Souza, acho que na escalação inicial, não achei razoável, embora não pudesse ter o arrascaíca de saída. Mas nas mudanças, nas mudanças de final, o Flamengo tinha, pela direita, o Gabigol, pelo centro, o Pedro, pela esquerda, o Bruno Henrique, o Lázaro como lateral direito, uma ala que ele nunca tinha jogado nessa função. Do outro lado, o Felipe Luiz subindo ali para jogar como lateral, porque não tinha mais ninguém na função de ala esquerda. Os dois zagueiros, até o Fabrício Bruno se machucar e entrar, o Léo Pereira ia atrapalhar tudo. O Arão ali, muito perdido no segundo tempo, no meio do campo, o Arão e o João Gomes. O Fluminense colocou o Arias, o Abel Braga colocou em campo o Arias, colocou em campo o Martinelli, que até errou também, teve um erro também grave, que o Flamengo não aproveitou, deu uma pisada na bola. E o Fluminense, quando o Flamengo errou, foi lá e aproveitou. Dez dias, praticamente, de trabalho para apresentar o futebol como esse, não tem explicação. Acho que o Paulo Souza tem que dar explicações ao torcedor. Não estou aqui pedindo cabeça de técnico e tudo, acho que não é por aí. Mas, de fato, foi uma noite muito ruim do Flamengo. E o Fluminense, dentro daquilo que ele, sabíamos que ele ia apresentar, apresentou, levou a melhor, venceu e tem uma vantagem muito grande agora para o sábado, podendo até perder por um gol para ser campeão carioca.